Deputada bancada Fratelinha Cristina Dias Quintas, exigida governo atual do ULU, consultação com a comunidade IHRA NAKTUKA, inclui a entidade de academia, sociedade civil, molocassina acordo com a nova fronteira NAKTUKA, SUKU-BENEUFE, sub-região NITIB, região RAYOA. ...processo fronteira terrestres entre Timor e a Indonésia. Basei a resolução no governo nº 22-2018, de 5 de dezembro, que nomeia o atual primeiro-ministro, Sr. Xalana Guzmão, no representante especial no chefe da equipa técnica-governo, Niam, a delimitação definitiva da fronteira terrestre. Equipa técnica do Timor-Leste, a rua serviço para a Código de Qualidade do Partido Indonésia, Niam, com a fronteira terrestre entre RAYOA. Mais que não é, veja que a informação pública saiu com a concordação com a equipe de RAYOA, inclui a consultação com a entidade de RAYOA nessa academia, sociedade civil, no nosso Parlamento Nacional RACIC, no dar órgão de soberania com a equipe de RAYOA fundamental, onde aprova que não possui acordo com o tratamento de convenção internacional com a legislação com a barraqueta RAYOA. Infelizmente, depois da Comissão B, o Parlamento Nacional RALO, sobre o mútuo e a equipa negociador Timor-Leste, Niam, a rua retamos a informação, Sira, catacafinal, negociação em Danei, lor e real a potencialidade de BOTBA, Timor-Leste, RAYOA, com a RAYOA RACIC, mais ou menos 270 hectares, e a área Nactuca, RAYOA. No Idanense, incluímos a potência lá, com a área de soberania BALO, e a parte de Bobonaro, no Cova Lima, nevei serral o povo Kikbarak, sei lá, com a Sirenia Natar, Sirenia RAYOA e Lissan, não há com a potência da economia ciracelo, e o futuro. No Idanense, representante do povo, se a RAYOA e Danei, a rua cara catateta, catacafinal, resultado da renegociação Danei, belemos, caric, viola-teona, artigo 4.3, vice-constituição RDTL, nevei hatetem, namoos, catac, estado, labeletakamata, batimor, uangia, rairohan, ida, ea, badireito, soberania, nian, nian, halau, hodila, halau, at, barratificação, konabar, raiketam. No Idanense, a rua cara catateta, batimor, leste, atua prova, acordo, indonesia, banheira a questão, Sirenia, nesta, direito, povo, barai, recursos, Sirenia, nevei, durante, inesei, usa, muto, entre comunidades, RAYOA, ne, se dá o que define, no dia, no justo. No Idanense, ao sugerir, para o governo, atuadi, alai, processo, assinatura, tratado, nian, rodehalo, reconsulta, público, a comunidade, afetado, Sire, rona, sociedade civil, Sire, rona, academia, sire, rona, partido político, Sire, inclui, discute, clenho, parlamento nacional, Atau, nunei, itabeli, ia fronteira terrestreida, nebei, defini, baseia batimor, wanto, maknevontadi, tamba, tinan, rua, nulu, liuba, itala, kongona, konglui, sinera deputada, tempat, boi, sinera deputada, makneedet, bahawni intervenção, muito obrigada. Dela Spetulores, itahakat noticias internasionalis. União Eropa kritika Israel no hateten, agrega salm bagaza la iha ujitivo, atu harahun hamas.